De que a polícia procura pelo homem que desrespeitou uma medida protetiva e voltou a agredir a ex-companheira. Isso depois de invadir a casa da vítima, viu? Ele atacou a mulher na frente do filho, depois se mandou. Olha aqui. Marcas de sangue e mechas de cabelo arrancadas. A mulher de 33 anos não quer mostrar o rosto porque tem medo. Diz que passou cerca de 5 anos com Bruno Alves de Queiroz. Inicialmente, ele parecia ser um príncipe, mas depois... Virou um monstro. A atendente de call center explica que a agressividade começou a aparecer quando o companheiro quebrava coisas da casa. Toda vez que acontecia alguma coisa que contrariava ele, ele explodia. Só que na maioria das vezes era com as coisas, com móveis. Quebrou porta de guarda-roupa, quebrou espelho, TV. Até que veio o primeiro tapa na cara. Ele estava brincando com o meu bebê. Eu não queria que ele ficasse brincando porque eu achava que o meu bebê era muito pequeno. Aí dei um tapa nele e ele me deu um tapa de volta na cara, que eu fiquei tonta. Em setembro do ano passado, eles já estavam separados e teve mais uma agressão. Foi quando ele pediu para ver o meu filho, né? Ele falou, não, eu quero ver meu filho, deixa eu ir aí. E já estava um pouco tarde, já estava ficando à noite. E eu deixei, né? Aí depois que o bebê dormiu, ele veio conversar comigo, queria voltar. E eu quando falei que eu não queria voltar com ele mais, ele me deu alguns... Eu não lembro direito quantos, eu não sei se... Eu ficou branco na hora, sabe? Eu sei que ele me deu um murro na cara, bem no meio. Ficou a marca dos dedos dele no meu rosto. Segundo ela, fez boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva, mas não adiantou. A gente discutiu no telefone, por causa do meu filho de novo. Aí ele pulou o muro, abriu o portão e correu para o meu rumo. Só que aí na hora que ele chegou perto de mim, eu não vi mais nada. Não sei... Acho que a porrada que ele me deu na cabeça, eu já desmaiei. Acordei com a marca roxa na cabeça aqui, um corte na cabeça aqui. Sangue descendo, sangue escorrendo pela roupa toda, mas eu não lembro o que ele fez. Machucada, foi levada ao hospital. A polícia foi chamada. Ela foi embora da casa que morava. Os sinais da agressão permanecem lá e na mente. Eu preciso que seja feito alguma coisa, porque eu não aguento mais viver desse jeito. Como que eu vou sair na rua? Não posso sair na rua. Eu tenho que trabalhar olhando para os lados. Tenho que... Tenho que ficar tomando cuidado em todo lugar que eu vou. Porque eu tenho medo dele me pegar na rua. Não sei se ele vai ter essa coragem, mas tenho medo.